Quando deixei minha terra nadar Muito triste segui a jornada Recordando sempre os meus ideais E por isso na minha partida Senando falei adeus Minas Gerais Oh Minas Gerais Não posso ficar sem você Oh Minas Gerais Distante de ti não quero morrer Estou de volta Minas Gerais Me sinto feliz Choro de emoção A saudade invade meu peito Grito bem alto aguenta coração Não posso sair dos seus braços Tenho que ficar aqui no meu sertão Sou seu filho Não posso negar Não vou desprezar meu pedaço de chão Oh Minas Gerais Minas Gerais Não posso ficar sem você Oh Minas Gerais Estante de ti não quero morrer Oh Minas Gerais Nouso, em auth Jacob Minas Gerais